Fala artistas da serigrafia e da sublimação, meu nome é Jean Carlos e eu estou aqui hoje para fazer mais um vídeo ajudando os meus amigos que me seguem nas minhas redes sociais. Então se você ainda não me segue nas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. A dúvida de hoje é do Diogo, ele colocou assim ó, como conquistar meus primeiros clientes na serigrafia. Beleza Diogo, então se você já sabe fazer serigrafia, já sabe personalizar os objetos e agora você entra no mercado para concorrer com outras empresas. Você quer buscar clientes de serigrafia, clientes de brindes, clientes de camisetas, chinelos e etc. O que eu te indico para começar é preparar um mostruário. Então você vai ter que gastar uma grana, desbolsar um dinheiro e comprar camiseta, comprar chinelo, comprar caneca, comprar copo e fazer um mostruário. Essa é a primeira parte. Depois que você fizer esse mostruário de vários produtos, hoje em dia, sem dúvida, a internet é o lugar onde você consegue divulgar com uma maior amplitude. Logicamente que você ir de empresa em empresa ainda tem um efeito muito grande também. Mas vamos lá, volta aqui. Faça seu mostruário e crie um Instagram, um Facebook, um Twitter, uma página, um blog, um site. Crie forma de você divulgar os seus produtos, expor, criar uma vitrine. O primeiro passo para você conseguir seus primeiros clientes é você ir nas pessoas que você conhece. Então você tem que perder o medo, perder a vergonha e ir atrás do cliente. Então seja nas redes sociais, copie o link lá do seu Facebook, do seu Instagram, copie o link lá do seu site e manda para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para a sua avó, para os seus amigos. Crie um texto bacana. Explique o que está acontecendo, que você está em uma nova jornada, está criando um negócio. Se essa pessoa pode te ajudar, indicando alguém, ou se ela precisa desse tipo de serviço. Seja sincero. Como você já tem um mostruário, essa pessoa vai ver que você realmente consegue fazer este trabalho. Então, aí sim, uma pessoa vai indicar uma outra, que vai indicar uma outra, e os primeiros clientes começam a pingar. Além disso, você também precisa. Arregaçar as mangas, como dizem por aí, e ir atrás dos clientes de uma forma mais efetiva. Seja fazendo ligações, seja indo na venda da esquina, seja indo no supermercado, na distribuidora de gás, na distribuidora de bebidas. Vai atrás do seu cliente. Logicamente, que os primeiros clientes, as pessoas têm desconfiança. Ah, mas será que esse cara entrega mesmo? Será que esse serviço é bom? Será que esse... Então, o que você pode fazer para quebrar essas resistências? Então, se vista adequadamente, tá? Então, eu não vou lá de chinelo, de short, de boné. Então, se vista adequadamente. Personalize o uniforme da sua empresa, faça seu cartão de visita, tá? Um panfleto, um bloquinho de pedido, para que quando você chegar para fazer esse pedido, ou para fazer esse orçamento para o seu cliente, ele veja em você alguém que gera confiança naquilo que está se propondo a fazer. Beleza? Então, assim, com certeza você vai conseguir os seus primeiros clientes. Ou seja, trabalho duro que os clientes vão vir. Gostou do vídeo? Clique no gostei. Já aproveita, deixe um comentário aqui embaixo. Pode ser uma dúvida, sugestão, elogio, reclamação. Deixe um comentário aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, clica lá no canal do YouTube, se inscreva e aproveite e ative o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu fizer um novo vídeo, você seja notificado. Bom, o vídeo de hoje é sobre isso e até mais!